Mas o Senhor é para todos, agora nós vamos ver a história. Quem está curioso para saber o final da história? Ficamos bem quietinho, como sempre, todo mundo? Bom, cada dia nós falamos de um assunto na nossa história. E tem um versículo que nós lemos também todos os dias. O tema de hoje é fé em Jesus. Quem lembra de ontem? Foi sobre o quê? Muito bem, vocês são de parabéns. Confiança. Confiança e hoje é a fé. Fé em? Fé. Muito bem. Então disse Jesus. Vocês vão ler, eu vou falar uma vez e vocês vão repetir comigo. Disse Jesus. Disse Jesus. Quem crê em mim. Quem crê em mim. Tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. João. João. Seis. Seis. Quarenta e sete e quarenta e oito. Quarenta e sete e quarenta e oito. Então qual é o assunto de hoje? Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Fé em? Jesus. Então agora a gente vai ouvir a última parte da nossa história. Continue em silêncio, igual vocês estavam no teatro, tá bom? Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Então vamos melhorar. A paz do Senhor. Melhorou um pouquinho. Hoje eu estou tão feliz, crianças. Nossa, mas vocês estão bonitos, hein? Meu Deus. E hoje eu estou tão feliz, tão feliz, que vocês nem imaginam porquê. Eu estou indo lá de longe, sabe? Não é muito perto, não. Vim contar algo para vocês. Nem me apresentei. Alguém me conhece aqui? Não, né? Ah, eu vou falar que já conhece. Outros não. Não é? Mas eu estou vindo de longe. Vocês prestem atenção nessa história. Porque é bem interessante hoje. Então o meu nome é Maia. Meu nome hoje é Maia, tá bom? E eu venho de longe, lá da região de Bersaida. Nossa, que domão, não é? E eu quero contar para você algo que aconteceu na minha casa. Por isso eu estou muito feliz. Vocês conhecem Jesus, não é, crianças? Quem conhece Jesus? E essas crianças aqui, quem conhece Jesus? É, então, o Jesus, ele passou lá pela minha cidade, lá pela minha região, lá de Bersaida. E sabe o que Jesus fez? Ele passou abençoando as pessoas, curando as pessoas, falando da palavra de Deus. E as pessoas começaram a acompanhar Jesus. E alguém chegou na minha casa e falou comigo o seguinte, me fez um convite. E eu queria fazer uma pergunta. Quem que recebeu um convite para estar aqui hoje à tarde? Quem recebeu um convite? Alguém te convidou? Quem te convidou? Você recebeu um convite? Você também? Quem que foi convidado? Levante a mão que eu quero te conhecer. Olha que bênção. Como é bom ser convidado para estar na casa de Deus. E eu também lá recebi um convite, crianças. Fizeram um convite para mim. Vamos seguir a Jesus? Vamos caminhar com ele? Ele vai andando e as pessoas vão também? Ele tem uma palavra tão bonita. Ah, mas eu não consegui. Eu não podia, porque eu tinha muito trabalho e eu não consegui. Mas, essa pessoa que me fez um convite, falou comigo assim, por que você não deixa o seu menininho, o Noá, ele ir juntamente comigo? Ele, eu cuido dele, né? Pode deixar que eu cuido dele. E nós vamos seguindo a Jesus. Seguindo aquela multidão. Eu fiquei um pouco preocupada, né? Mas eu falei, ah, eu vou deixar. Porque Jesus, as pessoas falam tão bem de Jesus. E eu mexer em crianças. E sabe o que aconteceu? O meu filhinho, ele precisava levar o lanche. Quem leva o lanche para a escola aqui? Nossa, só isso. Quem leva o lanche para a escola? E quem compra o lanche lá na escola? Nossa, só isso. Aí eu vou perguntar de novo. Quem que leva o lanche para a escola? Ah, e quem come o lanche lá na escola? Tem um povo que não gosta muito de lanche, né? Ah, mas tudo bem. E eu precisava preparar o lanche para o Noá levar nesse passeio. Passeio, porque eu não sabia quantas horas iam demorar. E eu preparei, crianças. Eu tinha ali os peixinhos, né? Dois peixinhos e cinco pães. E eu coloquei em um cestinho. E coloquei nas mãos do meu filho para ele levar. E ele foi. Foi embora. Crianças, você não sabe o que aconteceu. Jesus foi pregando. Jesus foi falando. E as pessoas não queriam sair do lugar. Não é? É como aqui. Quantos dias nós estivemos aqui? Quatro dias. Quem veio todos os dias? É. Eu só estou estive aqui na quarta. Mas os outros dias eu estive. Foi tão gostoso, não é? Quem está vindo pela primeira vez? Quem veio hoje? Quem veio hoje? Levante bem alto assim. Olha, que bom que vocês vieram. É tão gostoso estar na casa de Deus. E assim aconteceu. O tempo foi passando. As horas foram passando. E de repente, Jesus. Cadê o Jesus? Eu chamei o Jesus aqui. Jesus ficou preocupado. Olha a cara de preocupação do Jesus. Não é? Ele ficou tão preocupado. Por quê? Olha a multidão, Jesus. Como que nós vamos alimentar esse portão? Ah, não tem alimento, não tem. Vamos chamar os discípulos, então. Vai, então. Vamos ver se essa equipe de Jesus vai ajudar, Jesus. Vamos entrar. Olha. Olha os discípulos de Jesus. Gente, conversão bonito, não é? Ah, isso aí. Vamos colocar Jesus aqui no meio? Vem aqui, Jesus. Vem aqui no meio, não é? Pode entrar, não pode entrar aqui, os discípulos. Pode espalhar aí, ó. O lugar é de vocês aí. E Jesus ficou preocupado. Olha a carinha de preocupação dele, né? Preocupado. O que vão fazer? Será que tem longe pra gente hoje? Ah, mas não pode despedir o povo com fome. Jesus falou com os discípulos. Os discípulos também estão todos desanimados. Outros nos dobraram. Falou, não sei de nada, não é? Ficar bem desanimado. O que a gente vai fazer? Mas aqui no meio dos discípulos, tinha um com o nome de André. E ele foi dar uma volta lá no meio da multidão. Né? Ele foi dar uma... Fazer uma ristorinha. Ele olhou, olhou, olhou. Cadê o Noá, gente? Aqui que eu tô me achando aí. Vamos lá. Vamos procurar. O Noá, Chá, ajuda ele a procurar também, não é? E ele foi procurando até que ele encontrou... Cadê? Olha lá. Vai lá, André. Corre e pede o menino, que é tudo que vai achar ele. Achou? Olha, gente. Ele encontrou. Aí traz ele e fala, Jesus, não fica assim não, Jesus. Porque eu encontrei um menino que trouxe uma lancheira. Olha, gente, que bênção. Tem um menino que tem uma lancheira aqui, Jesus. E ele tem aqui dois peixões e cinco pães. Ai, gente. Que alívio. O que será que Jesus fez nessa hora? O que Jesus fez? Jesus levantou o cestinho que o Noá entregou e orou a Deus. Agradecendo a Deus. Falando, Senhor, eu te dou graças. Quem aqui ora pelo alimento? Quem agradece pelo seu alimento? Olha que lindo, crianças. Continue orando, agradecendo, porque o Senhor vai continuar abençoando a sua vida. Crianças, vocês não sabem o que aconteceu. Por isso que eu fiquei tão feliz. Quando Jesus orou, olha, quando Jesus orou, algo aconteceu. Preste bem atenção. Olha, o que vocês acham que aconteceu aqui depois que o Senhor Jesus orou? Quem sabe? Multiplicou. Será que multiplicou? Multiplicou, Jesus? Gente, multiplicou. Ai, aquele pouquinho de peixe, olha, quantos peixes, quantos pães. Que maravilha, crianças. Tem pão até caindo pelo chão aqui, né? Aleluia. Que coisa maravilhosa. Vamos levantar aqui, Jesus, para o povo ver. Para o povo ver e acreditar. A fé em Jesus foi o tema que lemos hoje. E o que aconteceu? E o que aconteceu? Multiplicou. Quando nós confiamos em Jesus. Depositamos a nossa confiança nele, crianças. Ele abençoa a nossa vida. Vocês gostaram do Jesus aqui nessa tarde? E dos seus discípulos? Crianças, Deus abençoe. Vocês podem voltar aí, pode ficar no meio que nós já estamos terminando. Foi muito bom a participação deles, não foi? E crianças? Jesus, Ele cuida. Ele nos abençoa. E eu gostaria de falar para vocês, prestem atenção aqui. Ó, nós precisamos crer que Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar. Quem veio ao mundo para nos salvar? Jesus! Ai, vocês estão com sono, não acredito. Quem veio ao mundo para nos salvar? Jesus! Jesus! Ele veio ao mundo para nos salvar. Ele morreu na cruz do Calvário. Derramou o seu sangue porque Ele nos amou. E Jesus? Olha que coisa linda! Ó, nós temos que crer que Jesus é o único caminho. É o único caminho que nos leva a aproximar de Deus. A chegar perto de Deus. A se tornarmos amigos de Deus. Quem nessa tarde quer ser amigo de Deus? Quem nessa tarde quer se tornar amigo de Deus? Presta atenção aqui. Quem nessa tarde quer se tornar amigo de Deus? Então você precisa crer em... Você precisa crer em Jesus. Amém? Você precisa crer em... Olha, vou repetir. Você precisa crer em Jesus. Isso! Ai, quando você acredita em Jesus. A sua fé está em Jesus. Você aprende muitas coisas. Olha, o que que significa isso aqui para vocês? Orar! O que é? Orar! Você ouviu alguém responder aqui? Orar! Ah, não sei. Está meio baixo. Não escutei bem. Orar! Quer ver, meu amigo? Orar! Olha! Quando nós nos aproximamos de Jesus, nós aprendemos a orar. E alguma criança que ora aqui? Meu Deus, que vergonha! Eu fiquei... É? A gente ficou ver... Tudo isso ora? Todas essas crianças? Verdade? E aqui? Quantos aqui ora? Não ora para trás não, crianças. Não ora não. A tia Jovem vai para o cantinho. Agora a tia Jovem tem de conta. Quantos aqui oram? Quantos aqui falam com Deus? Ai, que beza! Muito bem! Vocês estão de parabéns! Porque aqueles que creem em Jesus, eles oram. Crianças, nós já estamos terminando? E eu queria fazer uma pergunta. O que é orar mesmo? Parar com Deus! Como que é? Parar com Deus! Olha, gente. Essas criançadas estão colocando nós no sapo. Não é nem no bolso, viu? Estão amarrando nós, sufocando, não é? Como que é orar e o quê? Parar com Deus! Falar com Deus! E Deus ouve quando nós falamos com Ele? Ele ouve e responde e atende, não é? Então quando você precisar, a tia Joelma vai dar aqui um conselho para vocês. Quando vocês precisarem, a mamãe não estiver perto, naquele momento você estiver passando por um momento difícil, ali mesmo você pode falar com Deus. E o Senhor vai te ouvir. Você acredita, crianças? Vocês acreditam? Tem fé em Jesus? A sua fé está em Jesus? Você pode orar. Ontem nós tivemos um testemunho. Você pode orar e o Senhor vai te responder. Amém? Depois de orar, tem outra aqui. O que significa essa imagem aqui que nós estamos vendo? Bíblia! A Bíblia! E o que fazemos com a Bíblia? Deixamos de lado? Não! Não? O que fazemos com a Bíblia? Ler! Hã? Ler! Ler! Alguém aqui lê? Meu Deus! A história de Jesus. Quem aqui que gosta de ler a Bíblia? Olha, minhas filhas, você gosta de ler a Bíblia? Gente, olha o tamanho da criança aqui. Né? Quem gosta de ler a Bíblia? Quem que a mamãe e o papai conta a história da Bíblia para você? Agora para descobrir o segredo, irmã. Quem aí que os pais contam a história para vocês? Quero ver. Ah, tem bastante, né? Como hoje é o último dia, eu quero só fazer uma perguntinha bem rápida. Eu queria saber se você tem uma criança que sabe um versículo e quer vir aqui na frente contar para a gente, falar para a gente. Diga corno. Você sabe? Vem aqui. Tem outra que sabe também. Nós vamos fazer um culto um dia mais só para qualquer sessão, sabe? Colocar o seu pai no saco de novo. Fala aí. João 3,16. Vou lembrar. Não, vai. Você é? Deus, eu sou o único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha aí. Olha aí. Calma, gente. Ele lê Bíblia. Ele lê Bíblia. Ele crê em Jesus. Ele lê Bíblia. Tem alguém aí, aqui? Eu vou mexer com todo mundo, viu? Tem alguém aqui que quer falar um versículo aqui? Não, né? Tá bom. Tem mais uma criança? Só para terminar? Porque a sua outra minha já foi? Vem aqui. Vem aqui. Hã? Lá atrás. Meu Deus. Estão terminando, tá, gente? Mas hoje a tarde é deles. Vem aqui, meu querido. Vem aqui. Oi, menino. Fale aí. Vocês ouviram? Vocês ouviram? Sim. Alguém aqui quer falar um versículo? Tudo com vergonha. Não é verdade? Mas você vai ser corajoso. Vem aqui. Só para terminar. E as meninas? Aqui, ó. Ninguém vai me defender, não? Ah. Então, só um minutinho. O que você aceita a graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo Coríntios 5, 20. Jesus! Vem aqui esse negócio. Fala, gente. Fala. Nós estamos descobrindo aqui os tesouros de Deus dentro da casa de Deus. Vem. Calma só um pouquinho, tá? Fese 6, 4. Filhos, obedeçam seus pais e pais não... E os seus filhos. Deus abençoe, muito obrigado. Vocês entenderam? Que lindo, que lindo, que maravilha. Glória a Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Olha aí, gente. Agora vocês falam. É que esse negócio de rebelde, esse negócio de pulação, esse negócio de criança, estão na casa de Deus. Aprendendo a palavra do Senhor. Aleluia. Olha, e depois de ler a Bíblia. Será que a gente só ora e lê a Bíblia? Hã? Não. O que nós precisamos fazer? Ir a igreja. Ir a igreja. Ir a igreja. Ir a igreja. Ir a casa de Deus. Amém? Estar na casa do Senhor. Este é um lugar consagrado para que as crianças, para que os jovens adultos adorem a Deus. Então, nesta tarde, eu quero falar para que você continue, crianças do Senhor, orando, lendo a Bíblia e estando na casa do Senhor. Amém? Eu fico emocionada. Gabi, não brinca não, eu acho que eu não brinca a palavra, mas eu fico emocionada em saber que existem crianças que estão recebendo a Palavra de Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E que Jesus Cristo seja a base da sua vida. Crianças, vamos se colocar de pé? Vamos? Glória a Deus. Eu quero saber, nesta tarde, se tem alguma criança que você sentiu no seu coração ou adulto participou aqui nesta tarde e você quer entregar a sua vida para Jesus. Você ainda não fez isso e você quer entregar a sua vida para Jesus. Quer levantar as suas mãos falando, Jesus, eu creio no Senhor. Eu quero entregar a minha vida. Tem alguém aqui? Alguma das crianças que querem? As monitoras nos ajudem? Tem? Se tem, levante as mãos. Que está aceitando. Você ainda já aceitou Jesus? Não aceitou ainda? Não aceitou ainda? Mas eu quero. O que que faz? Eu não aceito então, mas eu quero. É assim mesmo, né? Tem mais alguém aí que quer entregar a sua vida para Jesus? Você também ainda não aceitou? Você está hoje? Ai meu Deus. Diz que aceitou, quer aceitar de novo. Vem. Ou não sai lá fora. Vem aqui. Algo, né? Quem mais? Tem essa aqui. Venha. Cadê as monitoras para me ajudar? Aqui. Ajude a pegar as crianças. Tem mais alguma criança que quer decidir sua vida com Jesus? Vem aqui. Nós vamos orar por você. Né? Tem mais? Alguma criança que ainda não levantou as mãos para Jesus? Não aceitou Jesus? Aí fala, mas está na igreja. Mas é decisão deles. Tem alguém aqui? Que você quer levantar as suas mãos para Jesus nessa tarde? Nessa EBR? Jesus usou as crianças para falar com a gente. Tem alguém? Alguém afastado que queira voltar nessa tarde? Eu quero entregar uma mensagem aqui. Cria os seus filhos na casa do Senhor. Bom? Você já sentou, né? Tem muito. Tem muito. Eu deixo aqui a nossa. Sim. Amém. Amém. Ó, gente. Esse aqui, ó. É pregador. Tem jeito. Mandaram a mensagem para mim. Mário. Cadê, Mário? Da pregação de ontem? Eu falei para o meu esposo. Essa aqui é missionária. Quem falou, é para ajudar os outros. Eu falei, isso é mesmo. Né? Esteve as suas mãos. Nós estamos encerrando esse trabalho maravilhoso. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele me deu. Por cada vida, por cada criança, por cada família representada, por cada um daqueles que trabalharam. Pastor da igreja. Toda essa equipe maravilhosa. Vamos orar por essas crianças. Que os caminhos delas sejam permanentes na casa do Senhor. Amém? Senhor, meu Deus. Nós queremos te louvar e te agradecer nessa tarde. Pela vida de cada uma dessas crianças, Senhor, que estão aqui à frente. Que falaram que querem entregar a sua vida a Ti. Elas entenderam, Senhor. Que elas precisam dedicar a sua vida e entregar aos seus cuidados. A palavra hoje foi a fé em Jesus. E nós temos que o Senhor que multiplicou. E que multiplica a bênção. Que multiplica a força. Que multiplica o ânimo. Que dá saúde a essas crianças. Que abençoa a sua família e os seus pais. Abençoa cada uma das tias, Senhor. Que se colocaram aqui à disposição do Senhor. Para este trabalho. Agora nós colocamos eles aos seus cuidados. Cuida de cada um deles, Senhor. E nós pedimos a Ti nessa tarde. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Que Deus abençoe. Vocês podem voltar aos seus lugares. E eu vou voltar aqui a palavra. Para te amar. Amém? Deus abençoe. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, gente? Palma de Deus. Deus que abençoe, Israel. Que Deus continue nos dando poderosamente. Viu?